Oi pessoal, aqui é a Kani e sejam bem-vindos a mais um resumo de notícias do Ogil. Hoje eu vou falar sobre as notícias do dia 1º até o dia 7 de julho. Vamos lá? Eu quero começar convidando a quem ainda não viu o vídeo que a Blizzard publicou mostrando o que aconteceu depois da cinemática do Miss of Pandaria, da luta do Chen com o Money Walk, assistam. É muito bom, a Blizzard divulgou esse vídeo no dia 4 e vale muito a pena assistir. Seria legal se acontecesse assim no jogo também, né? Se em algumas situações a gente pudesse encontrar e confraternizar com amiguinhos de outras facções. Acho que no caso deles eles não estavam bem confraternizando, mas fica a ideia. Nessa última semana também, o Rob Pardo, que era o chefe criativo da Blizzard, e ele foi um dos caras por trás do Warcraft 3, ele liderou o time de Hearthstone e várias outras coisas, várias outras cargas importantes na Blizzard, ele anunciou que está saindo da empresa depois de 17 anos trabalhando com a Blizzard. Ele falou que ainda não sabe, ou ele deve saber, mas ele ainda não divulgou para onde ele vai. Essa é a segunda grande baixa que a gente tem nesses últimos tempos, os funcionários de, vamos dizer, alto escalão da Blizzard. Eu espero que a gente não tenha grandes mudanças em relação ao direcionamento e ao que vai acontecer, porque como todo mundo sempre enfatiza muito na Blizzard, eles trabalham em times. Então a vontade de um nunca se sobrepõe à de todos. Acho que ultimamente eles têm falhado um pouco em ouvir a comunidade e se concentrado muito mais no que eles acreditam que a gente vai gostar, ao invés de escutar o que a gente está pedindo. Um exemplo? Desde sempre a galera está pedindo por tires menos rebuscados, conjuntos de armadura, menos cheio de luz, cheio de coisa, cheio de brilhos e coisas girando e socorro. E o que a gente está vendo não é isso. Nessa semana também a gente publicou com os previews dos tires de bruxo, caçador, sacerdote, cavaleiro da morte e ladino. Dá para a gente ver que, ok, até tem uma coisa ou outra que remete à classe, mas um exemplo que eu uso muito é o Taerun de Druida, que é o que eu uso no meu transmóvel o tempo todo. Ele é simples, ele é básico e ele reflete muito a classe. Então não precisa de muito para um Taer ser bonito para ele refletir a classe e para as pessoas ficarem felizes e usarem tires atuais em vez de ficar usando os antigos em transmog. Mas enfim, eu fui passando as imagens dos tires atuais aí para vocês verem. Se vocês quiserem ver mais imagens é só clicar no link que está na descrição do vídeo. O The Crafticus, essa semana no Twitter, fez a felicidade de muita gente. Ele disse que na próxima expansão a gente vai ter um mascote de Korgi. Ai, um cãozinho bonitinho. A gente só tem mais um cachorrinho, o cachorrinho mesmo de mascote dentro do jogo, que é o Pug Espectro, que você consegue fazendo várias heróicas, várias masmorras heróicas, até se juntar com 100 pessoas diferentes. Então ele vem para ser o segundo cachorrinho que a gente tem de mascote no jogo. E ele é muito fofo! Logo depois que ele anunciou, perguntaram se era de verdade, se era de mentira. Ele falou que se fosse mentira ele iria estar procurando um assassinato, que não é legal divulgar esse tipo de coisa se não for verdade. Então a gente vai ter um pet Korgi. No caso ele vai ser o Molten Korgi. Tipo, ele vai ter uma aparência de lava. A imagem também eu já coloquei aqui para vocês verem. Ele é muito fofo! Eu sou suspeita. Eu ando caçando muito mascote. Tipo, eu virei a louca dos mascotes. Eu já estou com quase 500 e eu preciso ter todos, 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 todos. Mas eu falo disso depois. Agora, falando um pouquinho de Warlords of Drama, a gente vai ter uma pequena mudança nas recompensas de quest. Além dos itens verdes e azuis, que no caso eram os incomuns e raros, que a gente recebe em missões, vai existir a chance aleatória de a gente receber como recompensa de missão itens épicos. No caso, o nível de item desses itens não vai ser diferente do verde ou do azul. Do incomum ou do raro, no caso. Mas ele vai ter alguns status melhores. E a possibilidade dele aparecer é completamente randômica, vai depender muito de sorte. Pode acontecer em qualquer das missões da nova expansão. Não vai ser uma forma de desvalorizar os equipamentos de masmorra ou os equipamentos épicos de raid ou nada do tipo. É só para você se sentir mais motivado a fazer as missões e não ficar aquela coisa, ai que droga, preciso ir para rápido para pegar um equipamento melhor. Não, vai ter a chance de você já ter um equipamento melhor enquanto está ocupando com status melhores que podem te ajudar mais na sua progressão. Outra mudança que a Blizzard está querendo fazer, dessa vez no ambiente, é deixar as noites mais escuras. No início do World of Warcraft, as noites eram bem, bem escuras e muitos jogadores que só podiam jogar a noite reclamavam porque eles falavam que se sentiam meio tristes em jogar sempre no ambiente super escuro. A Blizzard foi aos poucos clareando a noite e agora, na nova expansão, eles estão falando que pretendem voltar a deixar os dias e as noites mais diferentes, a enfatizar essa diferença de tempo. Assim, os itens noturnos, tipo lanterna, luzes e qualquer outra iluminação vão ter mais ênfase no cenário, não vão ficar apagados lá, só aparecendo como se fosse de... E até mascotes, tipo as lanternas do festival, também vão ser mais brilhantes ou aparecer mais brilhantes. É possível que as pessoas que reclamaram da noite ser muito escura também reclamem da noite ser muito escura agora. Eu acho que o ideal, e como a Mi disse no post, que está linkado na descrição do vídeo, seria que cada pessoa pudesse controlar o brilho e a iluminação de acordo com o que se sente confortável. Outra opção também que seria legal e que um dos leitores deixou nos comentários do site é, ao invés de fazer um ciclo de 24 horas, como na vida real, diminuir esse ciclo. Fazer dias e noites mais curtos. E assim, por exemplo, em um espaço de 24 horas, a gente teria alguns ciclos de dia e noite. Desse jeito, quem, por exemplo, só pode jogar à noite, veria dias e noites enquanto está jogando, assim como quem joga só de dia. Vale deixar a opinião nos fóruns, quem sabe eles não escutam. Outra novidade é que na zona PVP, em Ashram, a gente vai ter o drop de vários livros que fazem uma mudança em habilidades ou então têm efeitos divertidos. Por exemplo, alguns livros podem diminuir o cooldown de skills ou então mudar, dar uma forma extra para o druida. Esses livros vão ser tomos, né? Como a gente já teve. A gente já teve esse tipo de tomo na Burning Crusade, só que no caso eles serviam para aprender novas habilidades. Aqui eles vão modificar as habilidades que a gente já tem. Ou então, dar novas opções de personalização. Só vão poder ser usados na zona PVP, em Ashram, é mais uma tentativa deles, mais uma das coisas que eles estão fazendo para deixar a zona atrativa para as pessoas ficarem muito tempo por lá. Agora é testar no beta e esperar o like para ver como esses tomos realmente vão afetar o jogo e se eles vão ajudar a tornar essa zona mais atrativa mesmo. Falando um pouquinho do O Girl, essa semana a Priscila voltou com a coluna U Pop dela. Se você não conhece a coluna da Pri, ela pega várias referências de música, de filmes, de seriado, de outros jogos que a gente encontra dentro do World of Warcraft e mostra essas referências todas para a gente. Seja em missões, em conquistas, em itens, ou até em lugares dentro do jogo. Nessa semana, ela explorou um pouquinho as referências que existem no jogo ou que podem ser associadas à Alice no País das Maravilhas. Como, por exemplo, os itens que tem na sua descrição Me Coma ou Me Beba, que é claro que referencia os vidrinhos de bebida e as comidinhas que a gente tem na história que pedem para ela comer ou beber. Ou então esse Naguilé com Esqueleto ao lado em Zangamash que faz, pelo menos para mim, é muito claro, até pelos tomos de cores do cenário e tudo mais, uma referência à Lagarta Azul também da história. Além desse post da Alice, tem vários outros posts no site falando de referências que a gente encontra pelo jogo. O link para você acessar todos os posts dessa coluna também está na descrição do vídeo. E por último, eu queria convidar você a visitar a nossa página chamada Faça Parte. É uma página que mostra como você pode ajudar o World de várias formas. Seja com conteúdo, seja compartilhando, tem várias formas de você ajudar a gente e fazer parte da comunidade de WoW, não só como jogadora ou não só como espectadora, mas realmente contribuindo para a gente crescer junto. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha super esperto, se inscrever no canal e compartilhar com os amiguinhos, assim você ajuda a gente a crescer. Também é uma forma de fazer parte. E levar as notícias e as dicas e os guias e tudo mais para o máximo de gente possível. Obrigada e até a próxima!